Eu estou aqui ao lado do Arthur, ele que é o capitão do Meninos da Vila e vai falar aí o que fazer Arthur para poder reverter esse placar e tentar tirar o terceiro lugar aí dessa taça 22 de julho. Olha, sabemos que a equipe do R1 é uma boa equipe, já vem jogando há muito tempo juntos, faz tempo. Não conheço a equipe deles de hoje, já ouvi falar bastante. A gente está procurando, não está achando muito espaço, mas se Deus quiser vamos trocar nesse segundo tempo, acertar mais o passo e acertar mais a finalização e sair com a vitória no seu lugar. Esse é o jogador Arthur do Meninos da Vila, o capitão, que agora volta à quadra para poder a bola rolar. E é com você daí de cima, Solon Vieira. Muito bem, obrigado, Adson Rodrigo. Começa agora o segundo tempo, tem bola movimentada aqui no Poliesportivo. Eu lembro sempre, sempre, que esta é a TV Padre Cícero, canal 171, da sua Brisa Net. E também você acompanha, olha o gol! 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 Do R1! Everton! Passa a ficar mais difícil agora, porque afinal de contas, 5 gols a 2. Para a equipe do R1, no reinício da partida, no início do segundo tempo, amplia o marcador e ainda fica mais perto a equipe do R1 do terceiro lugar, professor. É um gol que esse tipo de falha não pode acontecer, né? Na qual o jogador que vem pelo corredor com a bola busca o chute no segundo pau e o outro só chega para completar. Vai tentar mais uma vez agora, tentou uma jogada de efeito ali, ficou preso na marcação. O pessoal pediu um empurrão do pessoal do Meninos. Lá vem a equipe, a bola jogada batida. Vai vencendo a equipe do R1 por 5 tentos a 2. Meninos da Vila tentando agora, bateu o jogador contrário, saindo para a reposição lateral. Olha a possibilidade da equipe do Meninos da Vila. O goleiro Guilherme aí, ele fez algumas defesas aí que também está ajudando no placar, né? Elástico de diferença de placar aí do R1 Estofados. Que é conhecido como Bolinha. Agora eu não entendo por que Bolinha, se ele é magro, né? Olha a descida, a pancada e o Guilherme, o chamado Bolinha. Normalmente os apelidos ele vem de infância, né? É, pode ser também. Uma herança da infância. Vai repor a bola em jogo mais uma vez agora a equipe do R1 Futsal. Nessa altura vencendo por 5 a 2. Movimentação nesse segundo período. Pegueba. Buscou lá pelo lado esquerdo, tenta a referência agora com o jogador número 7, o Everton. Está paralisado. Bola amarelo. Que podemos dizer também até que o esporte ele, né? Não só leva as questões mais técnicas profissionais, como também questão de saúde, né? O esporte ele ajuda também a manter a qualidade de vida, em relação a peso corporal. Enfim, ele ajuda muito, tem outros benefícios, né? Por estar se tratando também de esporte amador. Aí a gente vai também lá, bem lá atrás, nos anos 70, quando começava aqui também a prática do futsal aqui também pelos lados do Cariri. Quando até então a gente... e antigamente era o futebol de salão, né? Era o futebol da bola pesada, né? Era o futebol da bola pesada a chamada, né? Quem viveu aquele tempo sabe por quê, né? Era o chamado, né? A bola era menor do que... Era menor do que essa, mas o peso era maior. Tem até casos, né? Dizem que atletas que estavam na barreira, chegou até, devido ao chute ser muito forte, né? Vinha a óbito levar uma bolada. Olha o Negueba. Ficou preso na marcação, ficaram três ali em cima dele. No pé de ganha. Opa! No pé de ferro agora. Tá boa jogada agora do jogador. O número seis. Da equipe do Meninos da Vila, o Arthur. O autor dos dois gols da equipe do Meninos da Vila. Você percebe que a perna já falta aí, né? A bola passa com facilidade aí. Olha o Meninos da Vila tentando se aproximar, tentando a reação. Essa altura fica um pouco mais difícil, mas a gente não pode dizer, obviamente, que a fatura está liquidada. É futsal. Futebol, numa jogada ou duas de felicidade, da equipe que está perdendo, pode mudar todo o quadro. Voltando um pouco mais da história do futsal, em relação à bola pesada, né? Ela começa a partir, né? Ela muda esse peso e esse formato a partir de 89. Quando é extinto a antiga FIFUSA, que era a Federação Internacional de Futebol de Salão. E o futsal passa a compor aos quadros da FIFA, né? Agora, o futebol de salão, ele faz parte não mais da FIFUSA, e sim da FIFA. E demorou um bocado para ser reconhecido, né? Até então, era uma modalidade até um tanto quanto marginalizada, que nasceu no Brasil e ficou marginalizada por um bom tempo. A história, ela tem, assim, dois lados, o Uruguai ou o Brasil. Tem, assim, alguns fatos que demonstram que nasceu nas escolas de ACM, as chamadas Associação Cristã de Mossos. Que, em uma visita de um brasileiro à instituição, no Uruguai, percebeu uma prática recreativa e trouxe para o Brasil. Mas já praticava, já nos salões, né? Devido à questão do processo de industrialização, que os espaços, eles passam a ser reduzidos e os campos de futebol também, né? É, aí, olha a vencida perigosa, a batida ali do jogador, que era o número dois, David. Tocava em alguém? Ainda não. A bola foi para fundo da quadra, é apenas deposição. E a gente lembra, professor, que nos anos 70, até um pouco antes, olha a vencida mais uma vez. Um, dois, que eu tinha falado, ó. Se você fizer mais um dois aí, você vai sair cara a cara no gol, porque a marcação é sempre em linha alta. E ficaram três agora, impedindo a passagem daquilo que seria o complemento da jogada. Olha a vencida. A pancada chegou atrasada ali, o jogador número 14, o Alanderson. Quase um replay, né, do gol anterior. Você falando, professor, dessa forma, lembrando da questão dos campos, aqui mesmo, atrás do ginásio, nos anos 70, aqui, aqui era onde tinha mais pé de piqui, era um areal, tinham ali centenas de, dezenas de campinhos aqui, ao lado aqui, inclusive, das antigas casas populares. Exatamente, né, e assim, a gente não precisa nem ir muito longe, né, eu sou de Fortaleza, estou aqui em Juazeiro desde 2004. 2004, quando eu cheguei aqui, existiam esses campos, né, em pouco mais de 13 anos, você viu que perdeu esses espaços. Então, os espaços passam a ser mais reduzidos, consequentemente, o futsal passa a ter mais espaço. É verdade. Olha a bola tocada, buscando. Falhou o goleiro! Gol! Do Meninos da Vila! Pabllo! Numa falha do goleiro, o Guilherme, chamado também de bolinha, ele estava ali, de forma oportuna, de puro oportunismo, agora acabou diminuindo, 5 para a equipe do R1 Estofados, 3 para o Meninos da Vila, professor. Solon, segue esse lance aí. Mais uma vez agora, insiste aí o R1, 2 contra 2, tentou fazer ali a reposição pelo lado esquerdo. Eu acredito que vai dizer o ritmo do jogo agora, e o placar vai ser muito gás, né, dos atletas. Como eles vão superar isso até o final do jogo, porque ainda tem muito jogo ainda, viu? É verdade. São dois gols de diferença só. Olha que bola bonita na boa jogada, por cobertura! Ia ser uma pintura de gol do Alanderson. Que a ala atua como pivô, ou ala pivô, chamado, vai como jogador de linha, goleiro de linha. Agora o Guilherme prefere tocar do lado direito agora para o Alanderson. Mais uma vez o goleiro linha, tem que saber fazer o goleiro linha, porque senão complica toda a vida da equipe numa eventual perda de bola. Sim, sim. Até inclusive a regra mudou, né, do futsal já há um bom tempo, em relação ao goleiro linha. Porque antes a bola teria que passar do meio da quadra e você poderia devolver ao goleiro. Agora não. Agora é o goleiro que tem que passar do meio da quadra para poder receber essa bola. Ele só pode receber a bola na metade da quadra de ataque. Muito bem lembrado, professor. Já para evitar essas situações, né, que às vezes a equipe ganhando o jogo colocava o goleiro linha para fazer o famoso cunziar o galo. Quem sabia fazer muito bem isso era a equipe de Blumenau, o ADC Blumenau, a Hering chamada na época, né. Que boa jogada. Na tentativa agora vai descendo mais uma vez o jogador que é o Arthur. E digo que fazia porque tinha um goleiro chamado Cláudio... Keiffer. Cláudio Keiffer. Que era terrível. Nesse tipo de jogada que o senhor falou agora. Mais uma vez. A bola tocada pelos meninos da vila. O número 10. O Victor bateu ali e vezado passou por toda a extensão da área. Foi tocado o jogador número 4 da equipe do R1 Futsal. Que vai vencendo agora por 5 tentos a 3. É bom lembrar que estamos na fase complementar. É a disputa do terceiro lugar. Daqui a pouco a gente vai ter Atlético Juazeirense Infante. A grande final do torneio 22 de julho. Nos 108 anos de emancipação da cidade de Juazeiro do Norte. Que você curte agora pela TV Cariri. Pela TV Padre Cícero. A TV do Cariri Cearense. É interessante a questão das mudanças das regras. Principalmente para quem é técnico. Lógico que o técnico não precisa saber em relação ao pé da letra, as regras. Mas é interessante para que toda a vida quando a regra muda, muda também a técnica do jogo. O formato do jogo. A leitura do jogo. A leitura do jogo. Isso. Por exemplo, ele fez uma saída um pouco. O goleiro não fica mais no meio da quadra. Quando sai com o goleiro linha. Ele fica lateralizado. Porque é um local mais seguro. Porque se ele perde a bola no meio da quadra, o jogador tem espaço para percorrer. Porque se ele perde a bola na lateral, a bola, há uma possibilidade muito grande dela sair. Aqui você também fica sabendo aquilo que é. O que são detalhes. Daquilo que vai ser desenvolvido. E como eu disse, aí depende muito da leitura do técnico. E obviamente, como disse o professor também. Até da característica dos jogadores, né? Que é muito difícil você, às vezes, traçar um plano de ação sem conhecer. Aí, a característica de cada um dos seus atletas. Sim, sim, exatamente. Isso das características, né? Para poder você montar um jogo de xadrez, né? Você colocar o jogador no lugar certo. A peça no lugar certo, né? Olha a tentativa no contra-golpe. Agora perdeu. Agora é o contrário. Lá vem aí. Boa defesa do Guilherme. Saiu bem o bolinha. Agora são três contra dois. Na jogada, perdeu ali o jogador número quatro, Robério. São duas situações, ó. Percebe que é a questão do oxigênio, né? Que eu venho falando. Até o passe, ele não consegue chegar. Porque no futsal, o passe tem que ser forte. Eu acredito que se ele estivesse bem fisicamente, ele poderia até ter dado um passe mais forte. Como também no contra-ataque, o jogador, ele com pouco oxigênio, ele consegue raciocinar menos. E aí, ele perdeu esse gol. Quero agradecer aqui a toda a equipe técnica também da TV Padre Cícero. Nesse trabalho de base, no trabalho de orientação também daquilo que está acontecendo. Com toda essa equipe sendo comandada pelo Bulhão Júnior. Que tem um histórico de muitos anos a serviço da televisão brasileira. Uma situação aí, em relação à regra, ó. A regra diz que o atleta, ao ser atendido dentro de quadra, ele obrigatoriamente tem que ser substituído. Ele não fala em nenhuma outra situação. Quer dizer, a não ser o goleiro. O goleiro é o único que pode ser atendido em quadra e permanecer em quadra. Qualquer outro atleta que seja atendido em quadra, ele tem que ser substituído. Foi o caso que aconteceu agora, né? A arbitragem era para ter o quê? Pedido a substituição do atleta. E logo depois ele puder entrar. Porque a regra, ela não deixa brecha para isso. Para caso o árbitro interprete, não. Ele diz que tem que ser substituído. O jogo se torna mais rápido agora, consequentemente um pouco mais de choque, né? Um pouco mais de contato. Nesse 5x3 agora para a equipe do Meninos da Vila. Na decisão do terceiro lugar do torneio 22 de julho. Daqui a pouco você vai ter a grande final. Atlético Juazeirense Infante. Reposição para o goleiro Bolinha. Que tem ali Negueba já abrindo pela direita. Procura agora a saída com o Robério. Recebeu. Tentando aqui pela ala esquerda. Quem se manda para a referência? Ou quem se mandava era o número 10 ali. O Lionel foi para ele. Vai buscar novamente a saída pela ala direita. A equipe do R1 Futsal. Os Meninos da Vila estão superando bem. Porque se você perceber no banco, né? O R1 Estofados está bastante surtido ali. Ele tem bastante gente. Ele pode renovar esse gás aí a todo momento. A opção é o que não falta, né? Exatamente. Enquanto os Meninos da Vila têm apenas dois jogadores. Agora são 3x3. Tentou. Número 3 ali foi um pouco... O Eric foi um pouco afoito na jogada. Acabou batendo de lado esquerdo. Fraco. E vai buscar novamente agora com o jogador que é o número 6. O Negeba. Se posicionar na frente agora. Vai buscar aqui atrás o auxílio do jogador que era o número 4. O Robério não deu para ele. Lateral bola já tocado novamente. O Negeba chega aqui agora e parece que, não sei se o professor concorda comigo, mas parece que o R1 Futsal, a essa altura do jogo, começa a jogar mais em ritmo de treino. Isso, né? Você percebe que eles estão mais tranquilos agora, né? Tocando mais a bola, tendo um pouco mais de paciência. Até quanto mais descansado eu tiver, mais eu consigo pensar mais no jogo. Ver, né? Analisar mais. Porque o jogador é que faz toda essa análise, né? Ele que toma a decisão. E as decisões, quanto mais descansado você tiver, é melhor. Agradecer ao professor Gilberto, que está por aqui agora também, que é o presidente da Liga. Daqui a pouco vai conversar conosco com o Adson Rodrigo lá embaixo. Olha a saída mais uma vez agora da equipe do R1 Futsal. O Negeba que joga buscando a presença do jogador número 10. O Leão tentando mais uma vez e aparecendo bem o Guilherme ali. O chamado Bolinha, goleiro da equipe do R1 Futsal. A equipe do Meninos da Vila vai tentando buscar novamente a jogada. Chegou aqui atrás agora o goleiro que é o Reginaldo da equipe do Meninos da Vila. Que isso, time grande, gente. As camisas daqui a pouco. A gente vai mostrar as camisas daqui a pouco. É porque... Caram muito bonitas, viu? Muito bonitas aqui. Muito organizado. Vai buscar aqui novamente a saída com o jogador número 4, o Dudu. A equipe do Meninos da Vila. Tenta se manter viva. Vai perdendo por 5 a 3. Perdendo por 5 a 3. Segundo tempo. E mais uma vez agora o R1 Futsal. Bateu agora. Se percebe que na realidade já está havendo um pouco mais de... Digamos assim, batendo de qualquer forma, né? E agora, pedido desse momento, o tempo... O Meninos da Vila pedindo então que vai... Perdendo por 5 tentos a 3. A gente vai se tornar repetitivo, mas a gente tem que falar. Não está definida a parada ainda. Mesmo... Sim, sim. Eu acho que se sair o gol aí, o negócio pode esquentar. Não é ainda. Porque você percebe que o time do R1 Estofado está perdendo alguns gols. E às vezes cartiga, né? Aquela velha ditada, né? Que a bola... Castiga. Ela cartiga. Muito bem. Essa é a sua TV Padre Cícero, o canal 171 da Brisa Net. E a decisão, nesse momento, do terceiro lugar. Do torneio 22 de julho. Nos 108 anos de emancipação da cidade de Juazeiro do Norte. Daqui a pouco a gente vai ter Atlético Juazeirense Fante. Recomeçado o jogo. Nessa sua segunda etapa. E lembrando que a equipe do R1 Estofados vai vencendo por 5 tentos a 3. E a equipe do Meninos da Vila saiu vencendo. Vai depois abrir o espaço. E olha aí. Acaba perdendo uma grande chance. Dessa vez agora nos pés do jogador que é o Arthur. Pedido de tempo agora foi do pessoal do R1 Futsal. Será que o técnico do R1 Futsal está fazendo uma leitura de uma situação que pode ser perigosa, professor? E por isso chama a rapazera para conversar agora? É, ele está... Acho que ele está querendo que a galera respire, né? Que entenda. Eu, assim... Normalmente, às vezes, eu... Porque tem situações do jogo que não tem como você estar passando informações, né? Bombardeando os atletas de informações táticas. Até porque eles já treinaram e eles já sabem o que fazer. Às vezes é uma chamada só para tentar pensar, relaxar, respirar. Ver como é que a outra equipe está. Para você trazer o jogo de volta. Porque tiveram uma situação agora de perigo. Cabeceio agora. Quem se recol... Olha a boa jogada. E o sexto gol da equipe do Meninos da Vila A. Aliás, do R1 Estofados. Seis para a equipe do R1 Estofados. Três para o Meninos da Vila. Seis a três. E dessa vez, mais uma vez, o Dez Lyon. Que é o autor, então, do terceiro gol da sua equipe. E o artilheiro desta partida. Ele marcou os três... Dos seis gols de sua equipe na decisão desse terceiro lugar. O Sparalisa vai marcar uma falta que favorece a equipe do R1 Estofados. Pede que se posicione um pouco mais atrás aqui agora a arbitragem. Legal o biotipo dos árbitros, né, professor? Sim, eles são bastante fortes. Terminado. Terminado. Terminado o jogo. Desculpa, professor. E, portanto, vitória da equipe do R1 Estofados por seis tentos a três. Acaba se consagrando como a terceira colocada nessa competição. Eu acredito que a equipe, né, do R1 Estofados foi merecedora, né? Ela teve mais o jogo em mão, embora tenha começado perdendo o jogo. Mas percebe que ela conseguiu fazer a leitura do jogo. Ela, né, é... Ela tinha até mais gás, tinha mais atletas pra fazer a substituição. Ela conseguiu perceber, ela conseguiu segurar mais a bola. Perceber enquanto, em alguns momentos, a equipe dos meninos da vila, eles se perdiam, levavam gol, desanimavam. Né, havia muito essa questão do desânimo a cada gol. Né, tiveram alguns momentos que eles manteram alguma reação. Mas, em suma, né, viu que eles não tiveram tantas opções até na substituição. Muito bem, vamos agora ao repórter Atzel Rodrigo, que está lá embaixo nesse momento, já com um dos atletas terceiro colocado da equipe, o time colocado em terceiro lugar. Aí está, portanto, a equipe do R1 Futsal. Atzel Rodrigo. Final de jogo aqui no ginásio poliesportivo. Disputa no terceiro lugar. R1 Estofados ficou com o terceiro lugar. Eu estou aqui ao lado do Negueba, que foi um dos destaques da equipe. Negueba é um jogo difícil, principalmente agora, no segundo tempo, que realmente a equipe adversária colocou pressão, mas no final você foi um dos destaques e a sua equipe ficou com o terceiro lugar. É um jogo muito difícil, muito pegado, né? Era contra um menino novo, muita perna que o menino tem, muita correria, muita qualidade, mas graças a Deus aí e muita eficiência a gente saiu com a vitória. A gente agradece ao Negueba, dá os parabéns aí também, porque a sua equipe ficou em terceiro lugar. É com você, Solon Vieira. Muito bem. Obrigado por assistir.